Você sabe o que é ProLabore e qual é a diferença do ProLabore para salário? Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje, já vai deixando o seu gostei, clicando no botão inscrever-se e compartilhando o vídeo com os amigos e os familiares. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Em toda empresa com fins lucrativos, os sócios visam enriquecer, e isso é óbvio, afinal é justo que eles sejam pagos pelo trabalho que executam todos os dias. Mas uma dúvida muito frequente é a seguinte, Será que o dono, será que o sócio tem que receber um salário? Tecnicamente, o nome da remuneração de um sócio administrador é ProLabore. E qual que é a diferença de um ProLabore para um salário? ProLabore vem do latim e significa pelo trabalho. O ProLabore é a remuneração que um administrador recebe pelo trabalho desempenhado em sua empresa. Todos os sócios que desempenham atividades administrativas têm direito ao ProLabore. Mas para isso, é preciso estar especificado no contrato social da empresa, a figura do administrador, que pode ser constituído de uma ou mais pessoas. É importante lembrar também que ProLabore não é a mesma coisa de distribuição de lucros e dividendos. Os sócios que não desempenham função dentro da empresa não devem receber o ProLabore. Além disso, pela nossa legislação trabalhista, o ProLabore não possui regras obrigatórias relativas a férias, FGTS, 13º salário e assim por diante. Isso porque no ProLabore os benefícios trabalhistas são completamente opcionais. Presta atenção, são opcionais no ProLabore, diferente aí do salário. É claro que a empresa pode optar por todo fazer um acordo com os sócios e estabelecer estes quesitos pelo contrato. Vale ressaltar, vale lembrar que sobre o ProLabore também incidem impostos específicos de acordo com o regime tributário da sua empresa. Pequenas empresas que usam o Simples Nacional geralmente recolhem somente o INSS no ProLabore. Mas o valor pode aumentar caso ele seja optante pelo lucro presumido. O mesmo vale se um sócio for administrador em outra empresa ou ainda tiver a carteira assinada. E uma dúvida bastante frequente é a seguinte, será que o ProLabore ele é obrigatório ou não é obrigatório? E a resposta é sim, ele é obrigatório. O ProLabore é válido a partir do primeiro mês no qual a empresa emite a sua primeira nota fiscal. Os sócios que estão no contrato social precisam pagar a previdência na condição de contribuinte obrigatório. Portanto, se o valor não for registrado, sua contabilidade pode ser arbitrada pela Receita Federal e ter que pagar a quantia correta do INSS. Não tem um estabelecimento de periodicidade para retirada, mas nenhum outro pagamento ou benefício pode ser pago no mesmo mês se o ProLabore não for retirado. Por outro lado, é bom lembrar que ele só vale a partir do momento em que há faturamento. Se você abriu a empresa e não emitiu nenhuma nota, esse valor não deve ser registrado. Tá, mas qual que é o valor mínimo aí do ProLabore? Dentro da legislação brasileira, o ProLabore é um pouquinho diferente aí do salário. Portanto, não tem uma definição de ProLabore mínimo. O salário tem o salário mínimo, já o ProLabore não tem um ProLabore mínimo. E também não tem nenhum valor máximo. Contudo, uma boa dica para vocês empreendedores que estão tentando estipular uma quantidade é a de se colocar na mesma situação quando você está empregando alguém. Quanto você pagaria para um funcionário realizar os trabalhos de administrador da sua empresa? Essa pergunta pode ser mágica para auxiliar nessa questão. Seguir a tabela do INSS que define o piso e o teto também pode ser uma boa abordagem. Na contabilidade, o ProLabore vai ser registrado como uma despesa operacional da companhia. Por outro lado, se a sua empresa possui funcionários, é bom estipular um valor de retirada maior do que o dos empregados, uma vez que o governo utiliza esse critério como base de fiscalização para verificar se há divergências. Além disso, um motivo muito forte para você definir um ProLabore é para não atrapalhar a contabilidade da empresa. Só os que fazem retiradas esporádicas, ou seja, só de vez em quando, acabam tumultuando os custos empresariais e geram trabalho extra para os seus contadores, uma vez que não fica explícito, não fica muito claro o custo total de cada produto ou serviço. Isso pode demandar mais do seu caixa. E eu vou deixar neste vídeo uma importante observação também. Você já parou para pensar e imaginar como seria se os custos do sócio fossem zero? Então, para resumir este vídeo aqui, eu vou deixar um passo a passo para você de como definir um ProLabore em poucos passos e evitar dores de cabeça para você. Primeiro, é importante você definir as atividades que o sócio vai desempenhar na empresa. O segundo, é importante você fazer uma pesquisa de mercado, ver a média salarial de um profissional que realize as mesmas atividades. O terceiro, é você definir o ProLabore baseado com o salário do mercado. O quarto passo, é você considerar este valor mensalmente, como um salário de um funcionário qualquer. E o quinto passo, é formalizar este acordo para que ele tenha validade jurídica no direito trabalhista. Você pode fazer isso criando cláusulas específicas no contrato social da empresa, que é registrado na junta comercial do seu estado. E como que faz aí para realizar o pagamento do ProLabore? A maneira mais comum e segura de fazer o pagamento do ProLabore é por meio da conta corrente bancária da empresa para a conta corrente do sócio. E sempre com uma transferência única, sem juntar com distribuição antecipada de lucros, para não gerar problemas com a contabilidade e nem com o fisco. E qual que é o custo aí para retirar o ProLabore? Isso aí vai depender muito do regime tributário da empresa. De qualquer maneira, o contador vai precisar gerar uma GPS, que é uma guia da Previdência Social, para pagar o valor referente à contribuição do INSS. Vou colocar aí no vídeo de vocês, para vocês terem uma noção como que ficaria no Simples Nacional. O custo da empresa é inexistente, ou seja, sem contribuição patronal. O custo do sócio será retido na fonte ou reduzido o valor bruto de 11% do INSS e o imposto de renda de acordo com a tabela progressiva da Receita Federal. Empresas que têm atividade no anexo 4 do Simples Nacional são obrigadas a recolher o INSS patronal, ou seja, 20% em conjunto com a parte descontada de 11%. Agora, no lucro presumido. O custo da empresa seria de encargos sociais de 20% sobre o valor do ProLabore e o custo do sócio será retido na fonte ou reduzido o valor bruto de 11% do INSS e o imposto de renda de acordo com a tabela progressiva da Receita Federal. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido as principais dúvidas referentes ao ProLabore, o famoso salário do dono da empresa. Se ainda assim está com dúvida, deixa aqui nos comentários. É muito importante também você deixar o seu gostei, isso me ajuda demais. Clica também no botão inscrever-se e ativa o sininho. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, afinal nem só de assunto sério a gente vive. Do outro lado eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto eu feri um link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, estou indo embora, hein? Que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. E até a próxima! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E até a próxima!